Momento Saúde Vamos ver então os números exatos da vacinação contra a Covid-19 no país, aqui no nosso telão. Até o momento já foram distribuídas pelo Ministério da Saúde 109.266.944 doses de vacinas contra a Covid-19. O total de doses aplicadas somam 74.812.794 doses, perdão. E as pessoas vacinadas com a primeira dose, 51.465.240. E as pessoas vacinadas com as duas doses, 23.347.554 pessoas.